Ela vai embora daqui a uns dias, essa famosa caixa do Keydrop aqui de mais de 2.040 reais e eu tenho que abrir pelo menos mais uma vez aqui. Antes de chegar o fim desse evento, planeta de skins que tá rolando aqui no Keydrop, basicamente algumas caixas muito legais e que você pode depois juntar pontos e resgatar um bônus. E bom, antes de deixar esse evento acabar, eu vou fazer aqui umas batalhas, eu vou colocar 20 vezes essa caixa Gloom, simplesmente porque essa skin que tá aí na capa da caixa, eu tenho. Tá, em breve eu mostro umas novidades pra vocês aí, olha só que irado, mas esse aqui é um segredinho meu e seu, em breve eu falo mais sobre esse futuro projeto aí de skins na vida real. Bom, convoquei alguns bots aqui e fiz uma batalha com o modo underdog ativado, o modo azar ligado, então basicamente a gente quer tentar pegar só skins baratas e vencer no final, deixando os bots pegando as skins mais caras. E vamos ligar o som e vamos que vamos que isso aqui é mais divertido do que abrir caixa na Valve. Essas batalhas, na minha opinião, são basicamente a parte mais divertida do Keydrop, você poder abrir um monte de caixa ao mesmo tempo e tentar pegar ali os piores drops e vencer, mano. Isso daqui é inédito, então vamos testar aqui o nosso azar. E dropou uma WP de 40 reais, isso já começa a melhorar as coisas. Caixinha devagar aqui, caixinha devagar. Nossa, dropei uma caboa. E bom, pra gente vencer eu tinha que ter dropado umas skins bem mais baratas, já era essa batalha. Tem essa outra caixa aqui, do evento Planeta de Skins Hypnose. Essa parece interessante. É a primeira das caixas mais avançadas e aqui nela, deixa eu ver o que pode dropar. Ó, vários rifles irados, mano. Isso daqui vai ficar mais divertido a partir de agora. Vamos lá, vai dropar muita coisa boa, mano, tenho certeza. Só 10 caixas e vai vir coisa rara, eu tô sentindo. Eu liguei o modo underdog, eu espero que eu não esteja errado nessa decisão apenas. Se eu dropar uma faca, basicamente, ferrou. Bora, mano, bora. Na verdade, eu não vejo a hora de abrir a caixa de 2 mil. Que lá eu sei que vai dropar coisa muito insana e vai ser uma maluquice. Beleza, por enquanto, tudo equilibrado. Uma K-Neon Rider dropou lá. Faltam 5 caixas e não dropou nenhum skin muito cara. Será que começa a dropar agora? Olha só. Hum, alfizinha Chromatic Aberration, achei que custava mais, só sem conto. Outra dela lá na direita. Por enquanto, estamos ganhando, galera. Mais 3 caixas, não dá pra comemorar ainda. 230 reais essa Emperor, não acredito. Mas calma. Nossa, só mais uma caixa? Não dá pra ganhar, eu acho. Vamos ver. Ah, perdemos. Puts. Bom, essa caixa, ela não decepcionou. Ela é boa. Eu coloquei, além dela, 3 vezes aí uma caixa de 200 reais também desse evento. Agora eu acho que o negócio vai ficar louco, mano. Vamos tentar vencer essa batalha. M4 P1, não tô tão feliz assim porque eu dropei uma K-Neon Rider. Puts. O bot do meio tem que dropar alguma coisa muito cara nas últimas caixas e a gente vence. Tá tranquilo por enquanto. Tem uma diferença de 450 reais pro bot do meio. Boa, ele droppou a Chromatic Aberration. Boa. Diminuiu bem essa diferença agora. Não. Como assim? Dropei duas a K-Neon Rider. Calma que adiciona no valor final. Se a gente vencer, diga o Printstream lá na direita, ok. 3 caixas mais caras agora. Vamos ver o que vai cair, mano. Calma, eu não sei quanto custa o CM4-1S. Hum, nossa, quebrou. Nossa, aqui já era, é. É, não tem como. Bom, então vamos criar uma batalha suprema aqui, mano. Meu Deus. Vai começar com as caixas de 79 reais. A gente vai colocar 3 dessas caixas de 200. E no final, a caixa mais cara. A caixa Universe. E bora. Essa batalha aqui é pra vencer, meu amigo. A caixa mais cara de todas no final pra dar aquele pá. E os bots droparem coisas muito boas. Começou bem já o bot da direita. Vamos lá, mano. Eu tô tenso. Uma Emperor e uma Decimator também. Beleza. Começar ganhando vantagem aí, velho. Pra ficar tranquilo no final. O modo underdog. Putz, eu não sei se eu fiz a coisa certa. Será que eu vou dropar a skin barata na última caixa? Se eu dropar, pode ser que dê bom. Bora. Tô ansioso. Meu amigo. Essa Emperor veio com float baixa, então não vale muito. Nossa, terminei mal as caixas baratas. Terminei mal. Putz. Caixa média. Beleza. Não. Factor New. Aqui acabou. Aqui... Aqui eu me lasquei. De novo, SM4. Última caixa. Ferrou. Putz, grilo. Não acredito nisso, velho. Eu tô de cara ainda. Eu tô sem reação. Eu recriei. Recriei a última batalha, mas eu tô sem reação. Eu vi a caixa hard e falei. Quê? Quanto vale isso? Putz. Putz. Hoje eu tô muito sortudo na questão de dropar skins caras. Mas eu não sei por que que eu tô ligando aquele modo underdog nas batalhas. Mas na moral, olha o que eu dropei na caixa de R$70, velho. Não tô acreditando. Eu devia estar abrindo caixa sem fazer batalha. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou abrir uma daquela caixa de R$2.000 pra tentar recuperar o prejuízo. E vamos ganhar também essa batalha. Ganhar essa batalha, abrir uma caixa de R$2.000 e dropar algo insano dentro dela. Esse é o jeito de ter profit. Nossa, eu tô com R$2.000 em skins, velho. O que que aconteceu aqui, mano? Beleza. Uma M4 de quentão. Na última caixa, o boss da direita pode dropar uma faca muito cara. Uma AWP de 500. Tá subindo muito. Quanto vale essa batalha? Última caixa e AWP AK-15 Hardened. Eu perdi. Essa M4 vale muito. Caraca, R$7.000, velho. Bom, não era assim que eu queria me despedir dessas caixas do planeta de skins. Elas são muito divertidas. Elas dropam coisas muito boas. Eu vou resgatar tudo que eu consegui aqui do evento. Basicamente usando aqui todos os meus pontos, tá? Pra pegar umas skinsinhas aqui. Deu R$14, vou vender. E vou abrir. Essa caixa universo aqui, velho. Vamos abrir uma vez, velho. É a caixa mais insana. Uma caixa de R$2.000 de uma vez. É doideira, cara. Mas olha as skins que podem vir. Vamos abrir ela. Deixa um like nesse vídeo se você quer mais conteúdo aqui no K-Drop. No próximo vídeo eu vou iniciar um sorteio insano pra vocês que eu tô preparando aqui em off. E vamos lá. Caixa universo. Talvez pela última vez. R$2.046. Tá na tela. Já. Op gangneer seria perfeito, mano. Gangneer. Gangneer. Não. Não, uma Vulcan. F. F total. Ó, opção doida aqui. Já fazer um upgrade pela Vulcan por duas Vulcans? Ai, meu amigo. Só vai. 45% de chance. Deu bom. Mas não é o que eu queria. Galera, a gente se vê em breve no K-Drop. Não esquece de usar o código login se você for depositar. Um abraço. Tamo junto. Falou.